E começa nesta sexta-feira a festa de aniversário da cidade de Itatiba. Na verdade, o aniversário da cidade é só no dia 1º de novembro, mas as comemorações vão por todo este mês de outubro, com início nesta sexta-feira, a partir das 7h da noite, será aberto os portões aqui do Parque da Juventude, também a Praça de Alimentação e o show com a dupla Bruno e Henrique. Logo após, às 8h, terá a abertura oficial com as autoridades e, em seguida, às 8h30, o show com a dupla Maurício e Mauri, encerrando esta noite de sexta-feira das comemorações do aniversário da cidade. Mas no sábado tem muito mais aqui no Parque da Juventude, com a abertura dos portões às 10h da manhã, com o Cidade das Crianças, com barraquinhas, brinquedos infláveis, trenzinhos, personagens infantis e mágicos também. Já às 10h30, no sábado, Fino da Roça fará o show para o público presente, também ao meio-dia, o grupo Piracema, e logo após o show com a banda BR86. E às 12h30 da tarde, a festa inclusiva, o som vai ficar com um volume baixo, uma festa inclusiva para todo mundo participar desse evento e ter aí a inclusão na festa de aniversário da cidade. E às 4h da tarde, tem show com a dupla Adalta e Adalberto. E às 8h da noite, o Tom aguardar o show de Felipe e Rodrigo também, que faz o encerramento da noite de sábado aqui no Parque da Juventude. E no domingo, acontece a revirada cultural, com diversos shows locais também, e encerrando no domingo à noite, às 8h, a dupla sertaneja Munhoz e Mariano. Fica aí então o convite para você vir até aqui o Parque da Juventude e prestigiar esse grande evento para toda a família. Parque da Juventude Parque da Juventude